Maior hospital público do estado de Goiás, a crise começa na área da segurança. Nesta portaria que dá acesso à área de visitantes, a cancela está aberta. Qualquer pessoa pode entrar na área do hospital. Vigilantes só mesmo na entrada para os andares superiores e em alguns corredores do hospital. Aqui, as cirurgias eletivas, aquelas que não são de urgência e emergência, foram suspensas pelo hospital por falta de material. A informação é de médicos e funcionários que preferiram não gravar a entrevista. A mãe da Terezinha sofreu um AVC e desde domingo aguarda para ser operada. Ela não é a única vítima do caos que se instalou no hospital. Não é. Eu vi seis especial lá, tudo grave, tudo idoso. Esperando sim. São pessoas que dependem de cirurgias, mas não estão fazendo. E muito sério. Minha mãe teve quatro AVC e etc. Não conseguiu ser atendida ainda. Bom, está lá, mas operar não. O que eles falam para vocês? Olha, aqui não tem um lençol no UTI para operar. Não tem um médico que aplica a anestesia. Nada. Agora a comida ainda tem. Mas um lençol para o leite que está internado, não temos. Como a empresa que fazia a limpeza do hospital também não recebe, já suspendeu quase todo o serviço. Dentro do hospital, os cestos estão transbordando de lixo. Até material, como seringas e embalagens de medicamentos, estão amontoadas nas dependências do hospital. Por falta de material e até roupas de cama, vários leitos estão vazios e pacientes estão sendo dispensados. A informação é de que quase todas as cirurgias no hospital já foram suspensas e a previsão para os próximos dias é de uma situação ainda pior, já que faltam materiais básicos para as cirurgias no Hospital Público de Goiás. No centro cirúrgico do Hugo e também nas UTIs, a situação é grave. Está faltando roupas especiais para os funcionários, o que pode provocar proliferação de bactérias. Nos bebedouros do Hugo, a água está saindo suja. Esse vídeo revela a gravidade do problema. Olha toda a água que está saindo no bebedouro do Hospital de Urgências de Goiânia aqui. Olha a situação da água aí, pessoal. Isso é uma falta de vergonha, viu? Essas fotos feitas por parentes de pacientes internados aqui mostram lençóis coloridos e fora dos padrões do hospital. É que a lavanderia também suspendeu os serviços por falta de pagamento. As famílias estão sendo obrigadas a levar lençóis e até toalhas de casa. A sua mãe está há três dias no hospital. Como é que está a situação lá dentro? Está péssima, porque não tem lençol para trocar. Há três dias a minha mãe está dormindo no mesmo lençol, tomando banho com fralda descartável. Aí a gente teve que trazer toalha, lençol, para ela ter uma melhor comodidade também, para não pegar bactéria do hospital, não ter que pegar infecção hospitalar. Como é que vocês estão enxugando a sua mãe? A gente enxugou com a calça descartável, fralda descartável. Usou fralda descartável para enxugar a sua mãe? Foi, fralda descartável, para não deixar ela sem tomar banho. Ela teve um caso de morte lá perto de onde a sua mãe está? Sim, do lado dela teve um caso de morte. A mulher teve aneurisma, entrou em coma, e chamava as enfermeiras, todo mundo chamava e elas não vinham. Aí quando veio a ver, ela já tinha dado aneurisma e já tinha entrado em coma. Morreu sem assistência? Morreu sem assistência. Depois que ela já estava no quadro crítico, aqui foram entubar ela, e aí quando foi uma hora da manhã, ela faleceu. Ela deveria estar na UTI, não naquele quarto onde nós estávamos. A mãe da Solange está internada aqui no hospital. Mostra para a gente. Então, o hospital não tem lençol? Não tem lençol. Isso aqui é para colocar na cama da sua mãe? Isso. Está faltando lençol para trocar. E o lençol dela já está precisando trocar. Eu tive que vir aqui agora para trazer. Então, esses lençóis vocês estão trazendo de casa? De casa. Como a lavanderia está parada, vocês estão tendo que trazer toalhas, lençóis? Exatamente. O Jean também está aqui no hospital e está trazendo. O que é isso aqui, Jean? Lençol. Caso meu primo está internado aí, sofreu um acidente, caiu do caminhão, vim trazer lençol, que a esposa dele pediu. O seu primo não tem lençol no hospital? Vocês estão trazendo? Não tem. E disse que ele está até empolando, porque não tem lençol no hospital, está cheio de empolado e não tem lençol. E pediu para a gente trazer. Além dos serviços de limpeza, vigilância e também lavanderia, outros serviços aqui no Hospital de Urgências de Goiânia também estariam comprometidos. Aqui nessa área de urgência e emergência, a gente vê algumas marcas, algumas inclusive com lençóis e várias ambulâncias paradas aqui. São ambulâncias normalmente utilizadas para transportar pacientes aqui do hospital para outras unidades de saúde. Muitos funcionários que preferiram não gravar entrevista fizeram relatos de que apenas um elevador aqui do hospital estaria funcionando. Aqui nessa área, hoje o movimento é considerado tranquilo. Aqui por onde chegam os pacientes em casos de urgência e emergência. Há informação inclusive de que os médicos neurocirurgiões teriam parado o atendimento. Aqui a gente não conseguiu essa informação, confirmar essa informação aliás, mas alguns funcionários, alguns enfermeiros que conversaram com a gente e preferiram não gravar entrevista, disseram isso, que muitas cirurgias foram canceladas justamente porque os médicos teriam suspendido parte do atendimento aqui no maior hospital público do estado de Goiás. Aqui na recepção nós encontramos a dona Iracy, ela já veio aqui quatro vezes para fazer a cirurgia, para retirada aqui de ferros da perna e toda vez que chega é cancelada a cirurgia. É, por causa da falta da verba, né? Os médicos não estão fazendo a cirurgia? Por enquanto não, só interno. Agora a senhora vai embora mais uma vez sem o atendimento? É, remarcou para um dia 30 agora, né, para ver o que vai dar, né? Procurado por nossa produção, o secretário estadual de saúde, Leonardo Villela, se recusou a gravar a entrevista. A secretaria se limitou a divulgar esta nota, admitindo a paralisação de maqueiros e dos serviços de lavanderia, mas amenizou dizendo que a paralisação é parcial, como forma de pressão para repasse dos recursos. A Secretaria Estadual de Saúde informa ainda que na próxima terça-feira, uma outra OS, a AV, vai assumir a gestão do Hugo, no lugar da Geri, que pediu o rompimento do contrato por causa dos constantes atrasos nos pagamentos. Diante do caos instalado no Hospital de Urgência de Goiânia, familiares de pacientes não escondem a insatisfação. É uma vergonha, entendeu? Porque quem precisa da saúde, quando a gente mais precisa, ela vira as caras para a gente. Uns falam que está paralisado, outros falam que está de greve. A gente não sabe o que está acontecendo. É triste ver um hospital chegar a esse ponto? Nossa, como é triste, porque aqui é o centro da emergência de Goiânia, então não pode deixar um hospital desse morrer.